Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saint Seiya Aquani. Hoje eu vou trazer pra vocês uma invocaçãozinha... Não, uma não, né? Porque a gente vai... Tipo assim, um vídeo de invocação aqui pra vocês, né, cara? A gente vai gastar na Pandorinha Comandante da Gostosura. Então, tipo assim... É um personagem que eu, particularmente, não gostei. Vou esquipar. Não é porque eu não tenho GMO, algo do tipo. É que eu realmente não curti o personagem, né? Mas os inscritos pediram, né, pra eu invocar. Mandaram a continha lá no Gmail. E eu invoquei em live com a galera. Então, antes de começar tudo aqui... Se você ainda não tá me acompanhando nas lives da Twitch... Todo dia, sete horinhas da noite, eu tô lá pra fazer uma boa com a galera. E fazer uma consagração, né, cara? Tem o meu segundo canal aí também, onde eu tô postando uns clipezinhos, né, da live. Então, se você quiser acompanhar também. E, cara, não esquece de se inscrever, papai. Caraca, mas é só clicar, cara. A mesma coisa do gostei aí, do seu likezinho, tá ligado? Clica aí também, cara. Já clica no inscreva se não gostei. E já, só pra dar uma consagração. Ah, mas, pô, eu já sou inscrito, cara. Já deixei aquele like boalado. O que que eu faço, mano? Meu nome, comenta aí. Comenta alguma coisa, sei lá, lá, o gostoso. Qualquer coisa, tá ligado? Só pra ajudar no engajamento do vídeo aí. Tamo junto. Valeu? Então, espero que vocês curtam. Tamo junto. Valeu. E é... Tá tranquilo. No meu glorioso bico da Fênix. Olha! Peraí, tem a constelação da Pandora? Deixa eu ver como é que é. É tão magro que nem existe. O que é isso? Ah, não. Ah, é um... É um... É uma parada. Entendi, entendi. Vamos lá, então. Cadê... Bico da Fênix. Eu nem sabia que Fênix tinha bico, tá ligado? Tá tudo bem, tudo bem. Ah, é. Fênix é tipo um passarinho, né? Meio que... Ah, tá. Tô com uma empresa de carros esportivos. Queria que você testasse o novo modelo. Você passa a marcha e eu empurro atrás. Não, não. Corre. Vamos lá. Veio dois S assim já, cara. De início, né? Rindo. Uma delícia, tá ligado? Já que isso, papai. Não. Cara, é impressão minha ou ele... Já fez a troca, não já? Eu não tô entendendo, tipo, o que que tá acontecendo. Ó, ele já fez a troca, mas ainda... Não sei, cara. Não sei. Será que ele já tinha gastado... Não, ué. Ele trocou e perdeu as gemas, então? Não entendi, cara. Nem tá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá no jarro do aquário. Ah, entendi. Não fica junto. Clica nas gemas lá de invocação. Que? Na gema mesmo? Ló? Zim? Nho? Cheguei para a sua infelicidade. Boa noite. Como vai? Já passou desodorante? Já escovou os dentes? Já deu um abraço na mãe e na irmã? Por favor, diminui pra cinco meninos, se não tenho que gastar oito conto por dia nessa tweet. Última coisa. Você me ama? Então, meu nobre. Por mais sim, quem eu amo. Mas, por enquanto, não desgosto. Mas tamo junto. Tamo junto. Eu não entendi onde é que é essa parada aqui das gemas astrais aí, mas tudo bem, cara. Na gema lá em cima. Que? Entendi, meu nobre. Agora faz todo sentido. Ah. Bacana, bacana. Gostei, ó. Ah, entendi, entendi. De caraca, crânio, crânio. Então, vamos lá, ó. Mandou a constelação aí. Uma constelação em um lugar diferente. Vai na cobra da cobra? Já é, já é. Cadê a cobra da cobra? Opa. Vamos na cobrona ali. Pimba. Vamos nessa. Cabeça de caixa d'água é na foto da Gemma. Relaxa, meu nobre. Perninha da águia. Perninha magrela? Já é. Cadê? Calma aí. Onde é que fica a águia mesmo? Tem águia? Águia? Ah, águia, águia. Marim da águia. Ah, tá. Águia já é. Perna? Ué, ela não voa? Opa. Ó, Edu. Olha o Edu, cara. Vamos nessa. É agora. Ah, não, não. É, tá. Aqui, a P veio o S, né? Ah, Lune de... Aí, mais 30 diamantes. Já tá compensando, cara. Vamos lá. No garfo de três pontos do Poseidon. Já é, meu nobre. Já é. Cadê? Cara, vocês já perceberam que o mesmo garfo do Poseidon é o... É a me... É o mesmo gar... Tipo, caraca, cara. O garfo do Poseidon é o mesmo garfo da Pandora, cara. É muito igual. Parabéns, Civisá. Na tabaca da Atena. Vamos nessa. Ih, taquei no crânio do Deus Cris. Mas tá ligado, né? Conhecimento. Ih, calma aí. Muita sorte, obteve. Cavaleiro de pega. Quê? Ué, tem outro Edu no servidor? Cara, eu tô ganhando uns personagens que eu ainda não ganhei? Não eu, mas tipo... Ah... O garantido, o garantido, o garantido. No chifre do Xion. Ah, é. Cadê o seu tio? Confia em mim, cara. Ó. Gente. Manda, tipo... Um lugar numa constelação um pouco diferente, meu nome. Vocês estão muito previsíveis hoje, tá ligado? Olha isso. No meio do Hypnus. Caraca, mané. Quem que nunca lançou no meio do Hypnus, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. No finco do Scorpio. No... Quê? O finco é tipo... O finco é esse negócio aqui, já? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Ó. Eu acredito, hein, cara. Ainda tem 127 pela frente. Na pior das hipóteses, Esse também não vai pegar na invocação, né? Caraca, cara. F. Escudinho do Perseu? Peraí. Ué, Perseu? O escudo do Perseu não é a cabeça da Medu... Ahn... Entendi. Não, entendi, entendi. Já é. Roubou o S, mas já é, ó. Ô. Ah. Não, 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 não. Tem o reparo do Ik aí na pista, né? Já deu uma acelerada pra ele. Incrível, incrível. Bacana, bacana. Na mão da Atena... Quem é a Atena mesmo? Atena é a... Ah, tá, Atena. Cadê a Atena? Aqui, ó. Na mãozinha dela... Mas, cara, a mão dela tá ocupada, tá ligado? Ela tá segurando a parada. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, não. Eu não sei. O nome vem vermelho também? Amarelo? Azul? Como é que é a parada? Porque senão, às vezes, é ele, ó. Pô, meu irmão, o bagulho tá atrasadão. Tá mostrando o personagem que eu peguei há seis anos atrás, mas tudo bem, tudo bem. Na teta da Artemis. Cadê a Artemis? Aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos nessa. Eu achei que tinha vindo, né, cara? Mas tudo bem, tudo bem. E vai vir o Niobe, ó. É o personagem que a gente queria, ó. Caraca, mané. Na ponta da flecha da flecha. Vamos nessa. Não, não. Ponto zero a gente vai demorar seis anos. Aí, o Alan roubando o S de novo, cara. Caraca, cara. Qual que ele roubou dessa vez? Ioga. Imperador Hades! Imperador Hades! Não, cara. Não era pra vir ele, não, moleque. Qual é, cara? É a irmã dele? Pô, a Pandora falou no início. Ah, e a nossa mãe teve o meu irmão. O Imperador Hades. Será que é irmão dele? Pô, não. Roubou, não. Tá tranquilo. Joga na Pandora. Ah, é, né? A Pandorinha tá aqui, ó. A constelação da Pandora comandante tá como? Tá, tipo... Sei lá, meio que... Como é que... Como que tá? Pô, vai vir todos os espectros, cara. Cadê a Pandora, meu irmão? Na água da baleia. Cadê a baleia, cara? Água da baleia. Aguinha da baleia. Vamos nessa. Pimba. Que tristeza de conta é essa, Léo? É, agora a gente caiu na realidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Mas olha que tristeza. Quinze freqs. Vai na asa do Ivern já. Vamos nessa, papai. Só vê o Dante. Tudo bem, cara. No chifre do meu pai. Confia, Léo. Cara, no teu pai? Eu acho que não tem um chifre tão grande aqui, não. Mas, né? A gente pode ir no Capricorno? É um belo chifre, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. É, seu pai não deu muita sorte, não. Na antena da borboleta. Na antena. Ah, é, né? A borboleta tem antena, cara. Eu achei que era, tipo, só barata, tá ligado? Mosquito, mosquito. Na pena da borboleta. Na pena? Asa deles não é feita, tipo, sei lá, de cartilagem? Sei lá. Tudo bem. Nessa parte interessante aí do Saga, né? Ok, ok. Cadê? Cadê? Saga. Aqui, ó. Gêmeos. Ele ainda tá segurando, tá ligado? Tá com a mão cheia na parada, mané. Vamos ver. Ó o cara... É a gente? Olha, veio o valentário de arpia, cara. Caraca, mané. Deixa eu ver aqui como é que tá as invocações, né? Pra gente, tipo, ter uma noção de como é que tá a parada. Deixa eu ver, ó. A gente... Falta dezinho pra pegar o de duzentos. Então vamos pegar ali o de duzentos, né? Rapidão. Pai Brose. Delicinha. Ó. Dezinho, dezinho. Dezinho. E aí a gente guarda o que sobrar de gema pra ele recomeçar uma vida nova, né? Porque... Mas vamos lá. É agora. Manda a constelação que vocês sempre tacam e sempre pegam. Sem sacanagem. É aqui. Não tem essa de... É aqui. É aqui. Nunca pego essa. Corre. No virgem do relógio. Já é. Não sei onde é que fica o escudo. Pô, a gente sempre odeia que vá no relógio e eu tô tacando no relógio. Mas tudo bem, né? Virgem do relógio. Vamos nessa. Últimas dez. Só pra ficar bonito. Tá ligado? E deixar essas gemas aí pra ele começar, tá ligado? Uma nova vida. Juntar pro gatinho e tal. Então, né? Tipo... Ó! Ló. Zinho. Hoje eu estou muito triste. Te peguei e acabei com um relacionamento. Atropelei um casal. Meu nome. Que isso, cara? Por que que tu não tá na delegacia e tá assistindo minha live, cara? Que isso? Ó! Sobrou 14. É que eu, cara... Não veio, tá ligado? Eu vou deixar essas 24 aqui... Pra meio que... Tá ligado? Dar uma... Uma consagração pra ele. Ele conseguir recomeçar a vida. Entendeu? Tô dando fuga vendo a live. Não, cara! Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu a livezinha de hoje. E... Daqui a pouco... Eu, né? Eu volto com vocês. Valeu, gente! Nove horinhas. Nove horas. Nove horas. Legenda por Sônia Ruberti